o pessoal e rede são partidos de extrema esquerda nada tem a dizer de novo para o Brasil a proposta deles é aquela proposta que parou nos anos 70 nos anos 80 é estatização partido único ditadura do proletariado e diz respeito aos direitos fundamentais liberdade liberdade de expressão direito à vida direito à propriedade isso é o que o pessoal EA rede tem oferecer o Brasil é o grupo de partidos do falso moralismo né da demagogia daquele discursinho frouxo e hipócrita que adora colocar o dedo na cara dos outros fala mal da polícia fala mal do governo Bolsonaro fala mal disso fala mal daquilo mas eles próprios não vivem de acordo com aquilo que dizem né tá cheio aí de representantes desses partidos que vivem muito bem obrigado em bons apartamentos ali no Leblon e Ipanema vivem muito bem aqui em boas casas na Vila Madalena andam de carro blindado coloca filho escola bilingue mas adora se dizer contra o capitalismo essa turma aí da esquerda caviar e que esse pessoal do grupinho hipócrita e demagogo não tem sequer a decência de votar favoravelmente a coisas que são importantes ao outro país como por exemplo a o marco legal do saneamento essa turma fala de meio ambiente mas por exemplo votou contra o marco legal do saneamento então essa turma não tem credibilidade nenhuma bom obviamente eu não acho nada disso acho que rede PSOL PCdoB PT e representam contingente importante da população anseios demandas valores da sociedade os direitos de minorias representam os direitos da minoria efetivamente se preocupam com o meio ambiente e se preocupam com a desigualdade social do país que é a maior chaga obviamente do Brasil se preocupam com injustiça se preocupam com a população mais vulnerável e obviamente tem que ser representado sim dentro do espectro político e não tem nada de hipocrisia hipócrita é quem se diz cidadão do bem e ataca os outros ou se diz defensor da democracia e ataca a democracia isso sim hipocrisia mas quem atacou a democracia quem ataca a democracia são esses países esses partidos cujos países que eles se inspiram não tem democracia estão sendo punidos pelo pelo supremo o supremo está tomando posição da esquerda o supremo virou evidentemente um partido político de oposição bolsonar tomando a posição nenhuma esse pessoal a érica cocai acabou de falar que houve fraude não aconteceu nada não aconteceu absolutamente nada com a érica cocai essa turminha aí toda é cheia de blá 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 uma mora muito bem vive muito bem aponta o dedo nos outros mas eles mesmos não viram de vivem de acordo com essas ideias hipócritas que eles defendem e os países nos quais eles se inspiram cuba venezuela argentina e agora o chile não tem nada de democrático então não venham cantar de galo aqui no brasil com essa historinha de ataque à democracia porque não cola isso é conversa mole vai almoçar lá no restaurante lá dava daquela argentina que aliás deveria voltar para a argentina aquela chata que ficou inventando história aqui no brasil na esquerdinha caviar em vez de ficar defendendo o que realmente interessa né então brasileiro tá cheio é cansado papo furado lógica e talvez isso explique porque estão perdendo nas pesquisas não tá perdendo nada isso é mentira aliás o cara o quest aí o cara que fez a pesquisa era assessor do pimentel lá em minas gerais petista de carteirinha o dono da quest pesquisa o brasil está com o discurso errado esse discurso ideológico de ameaça de volta não tem ameaça nenhuma tá louca de onde saiu ameaça isso talvez só reverbera é o que vocês sempre repetem qual é a ameaça qual é a ameaça ou no bolso verso que é onde né algumas pessoas vivem nós vivemos no bolso verso e você no caviar verso por isso que você tem outra visão reais da população são coisas bem diferentes é assim isso é lá no caviar verso mais com a esquerda viu esses que você chama de hipócritas talvez quem sabe vocês poderiam reverter ali não a gente não quer conviver com a esquerda não a gente quer distância da esquerda